Gostaria que os senhores pudessem responder duas questões sobre a projeciologia e estudo o assunto aqui no interior de Goiás. A teoria do corpo objetivo, ou seja, da realidade da viagem extracorporal, é consolidada ou apenas uma hipótese na tentativa de explicar alguns fatos vivenciados. Escuta, corpo objetivo, o povo está explicando isso há muito tempo. Inclusive, o Robert Krukow falou muito nisso nos livros dele na Inglaterra há dezenas de anos. Agora, o que se passa? Do ponto de vista geral, a ciência convencional não admite nada do que nós falamos aqui. Porque eles não admitem que existe vida depois que morre. São todos, a maioria, fisicalistas, ateus, materialistas. Eu chamo que eles são da eletronótica, da materiologia. De modo que a maioria desse povo não entende nada disso e não entende e não quer saber. Tem raiva de quem tem. Igualmente, a divisão do holossomo, ou seja, energossoma, psicosoma, mentossoma, são teorias feitas após a observação biointetiva? Sim. Nós usamos o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem também no que eu escreviu, o que eu estou falando aqui. Faça a sua vivência pessoal. Aí você tira as suas observações e manda a ciência convencional para aquele lugar. Ou seja, para a holoteca. Para o povo estudar o que é para ter a sepsiologia. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. O CEAEC, atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouadet. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.